Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho com uma receita pra pele, tá? Essas receitinhas caseiras, gente, que a gente faz pra pele, dá resultado, tá? Eu tenho feito, todas eu testo no meu rosto, testo também em outras pessoas, tá? E tem feito muito efeito. Então, hoje eu venho trazer uma maravilha de um hidratante natural pra você fazer todos os dias, à noite, na sua pele. Se você precisar limpar bem a sua pele e passar esse hidratante à noite, uma camada bem fininha no seu rosto, é maravilhoso, tá bom? E depois, no outro dia de manhã, lava o seu rosto, filtro solar, essa é a dica, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai precisar pra esse hidratante natural? Olha, gente, a gente tem aqui leite de coco, ó. Vou mexer o meu aqui pra ficar bem grossinho aqui pra gente mostrar pra vocês, ó. A gente vai precisar, gente, como a gente vai fazer esse hidratante aqui todos os dias, é bem pouquinho, tá? Eu tô usando uma tampinha aqui do leite de coco. É bem pouquinho porque ele desliza bem na pele, tá? Aí a gente vai colocar um pouquinho de soro fisiológico, só pra quantidade pra deixar uma pastinha. E por último, gente, a gente vai colocar açafrão da terra, que é divino pra pele, tá? Ele é antioxidante, ele deixa a pele bem viciosa, tá? Deixa um brilho na pele bonito, faz uma renovação celular também, ele tira manchas também da pele, tá? Ó, aí você vai fazer essa pastinha aqui, ó. E vai aplicar todo dia à noite na sua pele. Olha, desliza bem, ó, gente. Esse é um hidratante natural, você deixa 30 minutos no seu rosto, limpo, né? E depois você enche a água. E olha, é um hidratante, gente, poderosíssimo, tá bom? Então, se você gostou desse tipo de vídeo de hoje, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal, que eu volto, gente, mostrando coisinha fácil e boa pra vocês.